Contextualizando um pouco da indústria 4.0, bem básico, gente, eu acho que muitos aí já conhecem, mas é importante passar por isso. A primeira revolução da indústria, ela passa ali no século XVIII, mais especificamente ali no ano de 1780. Lá teve a introdução das máquinas a vapor, iniciando ali um conceito de fábrica que buscava ali eficiência e velocidade para as demandas que se tinham na época. Então não se tinha energia, nada ali muito estabelecido, a produção era a vapor. Quando a gente puxa para a segunda revolução, que já data do século XIX, aí nós estamos falando mais ou menos de 1870, foram introduzidas aí novas máquinas e iniciou o conceito da linha de produção. A produção em massa de itens manufaturados, que trouxe ali mais velocidade e menos custo. Então já com a base que foi criada, veio a segunda trazendo um novo patamar. E ali já tinha a energia elétrica, já começaram algumas coisas ali de produção em massa. Na terceira revolução, a gente já está falando aí em torno de, entre os anos 60 e 70, eu coloquei 70 aqui, mas ela começou em 60 e pouco. Ali a gente já teve a popularização dos semicondutores, os CLPs, os PLCs, os controladores lógicos programáveis. A entrada do mainframe também que veio, e aí marca o início da computação na produção. Então a gente estava dando os primeiros passos aí, também trazendo mais eficiência, mais operação. E aí a gente chega hoje na quarta revolução. Esse termo, ele foi usado a primeira vez lá em 2011, em Hanover, na Alemanha, iniciou-se lá. Ali a gente já tem a transformação das fábricas usando uma tecnologia moderna com as máquinas inteligentes, os processos mais rápidos, eficientes, conectados, que melhoram a produção e reduzem os erros. Então já algo bem recente. E já há ali pontos para a quinta revolução, que já está chegando aí, mas isso é tema, a gente está estudando, a gente tem que puxar uma outra live, que ali já é a integração direto do humano com os robôs. Mas a gente vai focar ainda na estabilização da quarta, que como a gente passou pelas outras, a gente precisa ter uma base muito sólida para poder que a próxima evolução venha com a base da anterior.